Olá, boa tarde, sou a Vera Lúcia da TV Itaipuassu Web. Estamos aqui na entrega de faixa Checkmate Itaipuassu 2018, no Casarão Costa Verde, no Barroco. E hoje nós vamos falar aqui com o professor Reginaldo, não é isso? E vamos falar com o professor Glaube. O professor Glaube está aqui fazendo um evento e ele também vai ser graduado hoje, não é isso, professor? Isso, isso. São nove anos de faixa preta. Aí hoje eu e o professor Reginaldo estamos pegando o terceiro na faixa preta e é um orgulho, né, que eu vivo disso e amo o que eu faço. Então pra mim isso é muito gratificante. E também vai ter outras entregas de faixa também? Exato. Vamos graduar 50 atletas, entre faixa cinza até faixa preta. Vamos falar aqui com o professor Reginaldo. O senhor também vai ser graduado hoje? Vou ser graduado, vai ser uma honra, um prazer enorme. Tá recebendo essa graduação aí, esse dan aí, dessa família querida Chaquemate. Terra comunista, com o nosso de cada dia do dano hoje, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a que inicia o meu pedido. Não deixeis que a reivindicação, mas para a gente morra, amém. Não deixeis que a reivindicação, não deixeis que a reivindicação, não deixeis que a reivindicação. Não deixeis que a reivindicação, não deixeis que a reivindicação. Não deixeis que a reivindicação, não deixeis que a reivindicação. Não deixeis que a reivindicação, não deixeis que a reivindicação. Não deixeis que a reivindicação, não deixeis que a reivindicação. Não deixeis que a reivindicação, não deixeis que a reivindicação. Não deixeis que a reivindicação, não deixeis que a reivindicação. Aplausos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.